Música Galera, essa é a nossa primeira vez na lavanderia Essa é a lavanderia Ali são as secadoras Aqui são as lavadoras Ali água quente e aqui água fria Ali se você tiver o dinheiro inteiro, você troca Enquanto está lavando, você pode ficar ali e ficar comendo uma revistinha Vamos fazer o primeiro teste para ver se tudo vai funcionar E aí? Música Empurra e vai lavar Tudo bem até agora? Tranquilo